Olá pessoal, muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês, dando sequência então às nossas aulas. Hoje nós vamos falar da tecnologia do plano espiritual superior, dos extraterrestres, implementando sistemas holográficos para, tecnicamente, não usar a palavra, não é assim, mas para nos enganar, nos mostrar suas naves, que não são naves, são hologramas. Então, eu quero deixar bem claro que durante a Segunda Guerra Mundial, um dos primeiros avistamentos ufológicos da chamada Era Moderna, dos discos voadores, então, os pilotos de caça, as esquadrilhas de ataque durante a Segunda Guerra Mundial, os B-52, os Spitfire e tal, eles, geralmente, os bombardeios são noturnos, tá? Por que bombardeios são noturnos? Porque naquela época, né, os aviões ficam invisíveis, né, à noite é difícil você ver avião, assim, tentar acertar um avião com um tiro, né, e até hoje, até hoje nos ataques modernos, com toda tecnologia moderna, os ataques são feitos só à noite, com mísseis, com aviões, mesmo se o furtivo usa os radares, porque a noite é escuro, é muito mais difícil você ver quem está te atacando, tá? Então, as esquadrilhas, né, os aviões, né, os grandes aviões, de repente, eles viam esquadrilhas de bolas luminosas, bolas luminosas, que cruzavam os céus ao lado deles, e voltavam com velocidade, e faziam manobras, e desciam e subiam na frente dos aviões, que deixavam os pilotos totalmente malucos, porque não é uma única vez, não, é um monte de vezes que eles iam, essas bolas retornavam, elas apareciam, ok? Muito antes de se lançar um satélite orbital, na década de 50, os astônomos descobriram em órbita da Terra, um objeto gigante que orbitava a Terra, que orbitava em órbita polar ainda, antes dele se lançar o primeiro satélite, e os caras não sabem quanto tempo esse objeto está em órbita, o pessoal chamava ele de cavaleiro negro, ele era grande, os cientistas estimavam uma massa dele de 10 mil toneladas, como se fosse um satélite artificial dos extraterrestres observando a Terra, né, Então, essas bolas luminosas aqui, foram chamadas, na época, pelos pilotos de Full Fighters, que a tradução do inglês significa Full Fantasma, e Fighters é caças, no sentido de avião de caça, os aviões de caças, então, caças furtivas ou caças fantasma, Por que que eram chamadas caças fantasma? Porque além de ser bolas brancas, luminosas, com muita luz, emitindo muita luz, e voando numa velocidade incrível, tinha uma hora que eles desafiavam os pilotos, e essas bolas vinham em ritmo de colisão com o avião, e aqueles B-52 grandes eram lentos para manobrar, esse objeto vinha, na hora que ele ia bater no avião, os pilotos todos não achavam que ia explodir o avião, não, aquilo entrava pela fuselagem, passava no meio de todo mundo, e saía pela cauda, como se fosse um fantasma, ou seja, não era um objeto 100% material, era como se fosse apenas uma imagem, ou um objeto não adensado totalmente, com pouca densidade, vocês estão me entendendo? Então, a ideia, o que eram esses objetos luminosos, que faziam as progressões no céu, de uma maneira inimaginável, e velocidades incríveis, passavam os aviões, sumiam, não eram detectados pelo radar, por isso que eles eram considerados fantasmas também, Então, veja bem, essa foi a primeira vez, assim, nos foram na época moderna, que os extraterrestres utilizavam tecnologia de holograma, 3D, para nos impressionar, ou para mostrar algo diferente, muito estranho, que estaria acontecendo ao lado deles, e eles não poderiam decifrar o que era, ou seja, misturar aqueles aviões, Spitfire, da Segunda Guerra Mundial, com esses avançados objetos, né, de voo, era algo, assim, incrível. Tem um filme também, né, muito interessante, vocês já assistiram um filme, chamado Niminis, Niminis, Volta ao Passado? Não, Niminis é um dos porta-aviões mais modernos dos Estados Unidos, um porta-avião nuclear, que carrega armas nucleares, e carrega os mais modernos jatos de caça, da Força Aérea, hoje. Então, esse Niminis, Volta ao Passado, é um filme que os Nego fazem, o Niminis está numa missão, no Triângulo das Bermudas, e, de repente, no oceano aparece uma puta anomalia, de tempo, espaço, e o Niminis é engolido, né, todo mundo cai, acorda, dorme, e quando acordam, o Niminis está numa alma calma, tranquilo, só que ele estava em 1941, ou seja, praticamente, né, na época que os caras iam atacar Pearl Harbor, os japoneses iam atacar Pearl Harbor, entendeu? Você imagine, né, e os caras descobrem, os cientistas falam, pô, aquele puta avião jato F-101, não tinha jato na primeira grande, tinha aquele zero japonês, sabe, aquele zero japonês, sabe, e os aviões, né, que eles faziam kamikaze e tudo, né, você imagina que um porta aviões nucleares, armado com arma nuclear até os dentes, e aqueles jatos, e eles não podiam matar os japoneses, porque eles quebravam a linha do tempo, e também não podiam atacar, né, os porta aviões, né, dos japoneses, porque ia atrapalhar a história, ia mudar a história, então só o fato deles ficarem ali, com a puta tecnologia avançada, enfrentando toda aquela tecnologia primitiva, certo, né, era muito interessante você ver, você entendendo, e os caras só observavam, né, de longe, e quando eles derrubaram o piloto, o piloto foi para dentro do navio, então, os pilotos já planeiam isso, eles não podiam matar o piloto, o cara via toda aquela tecnologia, aqueles computadores, aquelas telas, o cara ficava louco, nunca tinha visto televisão, né, entendeu, aqueles computadores de tela grande e tal, aquelas putas, tudo de plasma, né, de LCD, hoje que tem, então, era muito interessante você jogar esse jogo de, é a mesma coisa que pegar você aqui e colocar dentro de uma nave extraterrestre, você não vai saber nada, você vai ficar impressionado com tudo que tem lá, tudo que acontece, tudo que rola, você está entendendo? Então, esses Foo Fighters, então, eu quero dizer para vocês o seguinte, né, eu quero que vocês imaginem, né, eu vou tentar fazer uma coisa, que eu não sei se vai funcionar, ô Ju, pega minha lanterna que está lá no quarto, eu acho para mim, né, vocês têm que entender, onde estão os ETs que estavam no controle desses Foo Fighters, na época? Quem controlava os projetores holográficos? Não é nem o de Jair ainda, então, você tem que entender assim, ó, você tem aqui a Terra, você tem o plano físico, ok? E, eles podem muito bem estar aqui, nesse plano astral aqui, certo? Na cidade do nosso lar, qualquer cidade astral ali, naquela região ali, certo? Invisível, totalmente invisível, com toda uma tecnologia montada, aí, desse lugar aqui, eles jogam as imagens em nosso espaço, e, eu quero que vocês entendam que eles podem dar qualquer formato, eles podem dar simples bolas de luz, né, você tem que estar lá em cima do armário, lá, a lanterna preta, ah, deixa eu ver se o Olivelto pegou ela, deixa eu ver se ele não está lá para a sala, pergunta para o Olivelto, então, eles podem dar qualquer formato, eles podem dar esse formato aqui, ó, de discoide, que vocês conhecem, pode dar simplesmente um cilíndro, e, não precisa ser luminoso, eles podem dar cor, textura, eles podem fazer o que eles quiserem, com essa imagem, pode dar densidade também, né, se der densidade, é um problema, porque se der densidade, esse objeto, ele vem aqui, ó, aí derruba o avião, se der densidade, ele não atravessa, ele exploda esse avião, ele se torna uma bala, né, então, não pode dar densidade nesses casos aí, tá, então, naquele caso que a gente viu da Marinha dos Estados Unidos, ultimamente, os caras estão pegando o radar, aquele objeto, certamente aquele lá é holograma, né, certamente, é uma projeção holográfica, que eles utilizam, para poder, ah, tá muito fraca, ó, não sei, vocês aí, de casa, dá pra ver, eu tô vendo que tá dando pra aparecer aqui, imagine que eu joguei, essa projeção holográfica no espaço, tá ok, né, eu joguei, aí, veja bem, se eu fazer assim, com a minha mão, olha a velocidade, que esse objeto se movimenta, certo, em questão de segundo, eu só mexo a mão, que ele some da tela, vocês estão entendendo? Então, imagine que aquilo é um holograma no espaço, projetado por alguém que está em outra dimensão, tá, então, os pilotos daqui vão, vão correr atrás, né, a hora que tá chegando perto, ele desliga, e aí, desligou, entendeu? E aí, daqui a pouco, ele liga de novo, pá, aparece atrás dos caras lá, e aparece piscando assim, olha que beleza, tá vendo? Aquele zulfo que fica piscando assim, ó, 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 seguindo o avião, o piloto fica todo louco assim, ó, desce pra baixo, faz ângulo de 90 graus, rapidinho, ó, né, é isso que acontece, então, praticamente, ufos no céu, 90% é holograma, e, quando os ETs querem ser detectados, eles pegam um botão que eles têm lá, eles só viram o botão assim, e vai dar densidade a esse holograma, aí o radar começa a detectar, tá, os radares começam a detectar, nossa, tem objeto estranho no radar, tal, tal, aí, aqueles objetos vão no radar, 5 mil quilômetros por hora, né, os caras ficam loucos, né, essas esquadrilhas de, 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 de UFOs, né, e isso aí impressiona, né, a maior parte das vezes, mas, os ufólogos não vão imaginar que é uma projeção holográfica, eles vão achar que tem piloto, que tem que estar lá dentro pilotando, fazendo a manobra, por isso que você pode dar tiro à vontade, você pode perseguir já, os caças F-16, pode perseguir os F-6E, Stelt, pode perseguir e meter bala nele, não acontece nada, você vai meter bala numa imagem, e não acontece nada, eles dão risada, eles dão risada lá, do outro lado, sabe, fica com o joystick brincando com a gente, que nem brincar de casa, jogando videogame, né, eles jogam videogame com a gente, né, a ideia sempre foi de mostrar uma, diante para o ser humano, algo inimaginável pelo ser humano, que eles estão diante de uma força, e de uma tecnologia extremamente poderosa, extremamente avançada, e de uma tecnologia extremamente avançada,